Aliás, sugiro que vocês entrem na configuração do Google, entrem na configuração do arquivo sonoro e apaguem as conversas que eles têm de vocês, se vocês quiserem. Tem uns amigos meus que falaram, quem não deve não teme, professor. Eu falei, eu não devo e temo. Então eu fui lá, apaguei, mas quem disse que eles apagaram? Eu não sei. Na verdade, o que me chama muito a atenção é o algoritmo de reconhecimento facial. Esses algoritmos estão avançando muito e eles estão conseguindo fazer identificações em grande escala, massivamente. E na verdade, o que nós estamos vendo é que esses algoritmos, eles são perigosos e avançados. Eles são benéficos, mas eles também podem ter aplicações complicadas. Vocês já ouviram falar desse nome que está aqui, Michael Kocinski? Bom, se vocês não ouviram falar, depois vocês podem entrar no Google Scholar, dar uma busca então e baixar os papers dele. Ele não é da computação, tá? Ele é da psicologia social. Ele faz técnicas de psicometria. Ele, como a psicometria antes da internet, era um negócio meio jogado de lado, assim. Nem eu acredito muito que seja assim. Quero crer que não seja assim. Mas eles acreditam muito que, fazendo análise massiva de dados do comportamento das pessoas, uma coisa behaviorista que a gente chama, eles podem prever como as pessoas atuam. Então, esse paper mostra como que eles extraem padrões do nosso comportamento e como que isso pode gerar ações preditivas aí. Esse outro mostra como fazer persuasão através do perfil psicológico. E, na verdade, isso é aquele corredor que eu mostrei para vocês, é desse data center aqui, que está operando em 20% da sua capacidade agora. Mas por quê? Porque vários caras estão fazendo análises preditivas, usando psicometria, identificando nosso perfil comportamental, psicológico, nossa personalidade. Esse é um outro paper também do Kocinski, que ele pega os nossos traços digitais, nossas pegadas digitais, nosso rastro digital, faz uma análise da nossa personalidade conforme nós clicamos. Você fala, bom, qual é o problema disso? Para o marketing nenhum, mas ele tem usos que são usos um pouco discutíveis. Eu vou dar um exemplo deles. Vocês já ouviram falar da Cambridge Analytica? Não ouviram falar? Isso é um print que eu tirei na época que eu tive que fazer um levantamento disso. A Cambridge Analytica não existe mais. Ela está envolvida num escândalo que também foi conhecido como vazamento de dados do Facebook. Vocês ouviram falar? Então, eu gostaria aqui, não quero me contrapor ao Facebook, mas eu gostaria de dizer que não houve vazamento nenhum. O que acontece é o seguinte, o Facebook dava um acesso a uma API que você tinha uma parte do banco de dados que você podia manipular. Várias agências faziam isso. Inclusive a Cambridge Analytica. Então, qual que foi o problema da Cambridge Analytica? Ela disse que ganhou a eleição para o Trump. Eu também não acredito, mas ela disse que ganhou. E ela disse outra coisa. Ela disse que conseguiu tirar a Inglaterra da União Europeia. Foi a ação dela que gerou a vitória do Brexit. Pois bem. E aí eles alardearam isso tudo. Eles chamaram muita atenção. E um cara, o chefe da ciência de dados dele, falou, de fato eles fizeram muita coisa antiética. E o que que eles fizeram? Resumidamente, eu vou pular etapas, porque também não tenho muito tempo, mas eu vou falar qual que foi o problema da Cambridge Analytica. Eles fizeram um quiz no Facebook com o nome de uma outra empresa. Um pequeno questionário ali. E falava assim, se você quiser conhecer o seu traço principal de personalidade, preencha esse questionário que eu respondo e te digo se você é um cara amigável, se você está enquadrado no chamado teoria do Big Five. Certo? Tem vários quiz que as pessoas preenchem, como se fosse nada, inclusive de criança. Queria dizer a vocês, se eu fosse vocês, eu não preencheria. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Traçaram 380 mil perfis, a personalidade de 380 mil pessoas. Aí em seguida, como foi via Facebook, eles começaram a seguir essas pessoas e ver como essas pessoas clicavam, como elas se comportavam. E aí você sabe que um algoritmo de Machine Learning não é um algoritmo determinístico. Ele não tem um banco de dados aqui, ele tem um resultado ali. Não. Ele é diferente. Ele tem um banco de dados aqui e ele tem o que ele quer ali. E aí o algoritmo vai se alterar para dar o que ele quer. Então o que ele queria? Ele queria saber como uma pessoa com 12 cliques é um neurótico. Como é que eu identifico um neurótico com 12 cliques? E é isso que o algoritmo de Machine Learning fez. E aí o que eles fizeram? Pegaram esse padrão de 12 cliques e replicaram para 70 milhões de eleitores nos Estados Unidos. Bom, isso eu não estou dizendo a vocês que os aleitores são patos. Não é isso. Estou dizendo a vocês, nem estou dizendo a vocês, que eles conseguiram convencer um ativista negro do Bronx a votar no Donald Trump. Mas eles podem convencer um ativista negro do Bronx a não votar na Hillary Clinton. E toda a linha deles foi mostrar que eles reproduziram, distribuíram conteúdos de maneira assertiva conforme um cruzamento de Big Data juntando dados, perfis geográficos, econômicos com traços de personalidade. Sem autorização das pessoas isso se chama antiética. Aí você vai dizer, mas e daí? E daí que pode ser feito? Pode ser feito. O próprio Facebook fechou as APIs dele. Só que o Facebook agora, curiosamente, só ele tem os dados e o acesso aos dados de milhões de pessoas. Na verdade, dois bilhões de pessoas no mundo. Então, é bem complicada a discussão dos sistemas algoritmos. Isso aqui é um drone, todo mundo já deve ter visto, e tem um problema, um debate curioso nos Estados Unidos. Qual o debate? O debate que se tem é que você tem muito problema hoje. A aviação militar norte-americana, ela tem menos pilotos de caça do que pilotos de drone. O piloto de drone, às 17 horas, ele vai para casa ou ele vai para a base e ele não está em uma área de combate. Nem o drone está. Em geral, o drone não está em área de combate. O drone substituiu a ética da guerra pela ética da caçada. O que é isso? Ele entra em uma região e ele tem os olhos que ninguém tem, câmaras de alta precisão, aí detecta 75% de chance daquele cara ser o fulano de tal procurado superterrorista. 75% de chance. Aí o cara recebe uma ordem de atirar no coronel. Atira. Aí o cara, que é o humano, fala assim, não vou atirar, porque está em uma área urbana e ele tem um raio letal que ele acha que vai pegar algumas pessoas e que tem 25% de chance de não ser. Atira ou não atira? Aí eles estão dizendo, olha, é o melhor substituto dos humanos no pilotagem do drone. Sabe por quê? Porque o humano tem medo, o humano tem raiva, o humano tem outros interesses. e se a gente embutir os primados éticos no algoritmo, na estrutura dele, ele vai ser mais humano do que os humanos. Bem-vindos ao mundo da ética praticada pelos próprios algoritmos. Nós temos algoritmos que estão fazendo coisas muito legais também e ilegais. eles atuam na franja, na fronteira da lei. Esse aqui é um carro super legal, eu poderia ter fotos mais animadas dele, eu peço desculpas. É o carro do Google Street View. Vocês já devem ter visto eles por aí. Nunca viram? Meu, ele é legal, a gente todos nós usa, tem a foto da minha casa, é impressionante. Só que é o seguinte, o que aconteceu? Além de proteção de dados da Alemanha, isso aqui é em 2009, ela tem um órgão executor da defesa da privacidade, porque senão é uma coisa tão complexa hoje, exatamente por causa dos softwares e dos algoritmos, se você não tiver uma autoridade que entenda daquilo, você vai ficar tomando bola nas costas. E lá tinha um alemão e tinha um técnico do alemão, ele olhou aquele carro, ficou olhando, olhou e falou, mas estranho esse carro, eu acho que ele, ele não está correndo, ele não está só pegando imagina. E aí conseguiram uma ordem judicial e pararam o carro do Google e aí descobriram que lá dentro tinha um dispositivo de captação de SSID, MAC address, senhas, das cenas Wi-Fi, tudo. Pegava tudo que ele podia pegar dos roteadores por onde ele passava. E aí, no primeiro momento, o Google negou, isso é mentira, fake news. Segundo momento, não foi possível, porque o carro estava prendido, estava quem botou ali. Ele recua, recua, recua e diz, isso foi um erro. Mas peraí, como é um erro? Compraram um monte de equipamento, enfiaram um monte de carro e foi um erro? É, foi um erro de um, quem foi o cara? Gerente X e Y. Mandaram o cara embora, tudo bem que ele foi embora com uma patente bilionária do Google. Estranho. Mas ele foi embora e tudo bem que o cara que era o chefe dessa operação depois montou um joguinho que nos emocionou muito que se chamava Pokémon Go. aí você fala assim pra mim, esse cara está inventando, trouxeram um fake news zero aqui. Tudo isso vocês têm acesso na internet, tá? Você tem todos os processos do carro, do escândalo do Google Street View. Pois bem, pra que o Google queria tudo isso? Isso aqui é o app, tem a investigação do Google Street View, vocês podem entrar nessa página, ter todos os documentos, inclusive em cópias de processos judiciais que eles estão enfrentando. A pesquisadora Shoshana Zuboff, ela diz, as grandes corporações de tecnologia agem no limiar da lei ou até fora da lei quando o sistema sociotécnico não é compreensível do cidadão comum. E eu aqui não botei o carro da boca. Você conhece o escândalo algorítmico da boca ou não? Você sabe que o presidente da Volkswagen há quatro anos atrás caiu. Caiu por causa do algoritmo. Porque ele conseguiu criar um algoritmo que quando o carro estava submetido a testes ambientais, o algoritmo na central eletrônica do carro identificava que era um teste. E aí ele jogava os gases para outro lugar. Um professor de uma universidade de segunda linha dos Estados Unidos, de Miami, falou assim, isso aí é impossível não. ele tinha verba, hoje a gente não tem verba. Você sabe disso, né? E ele comprou carros da Volks e submeteu a estresse. E aí viu que... Aí o algoritmo não segura. Aí ele viu que tinha uma fraude. Aí eles conseguiram fazer detecção de fraude. Não é uma coisa trivial, não? Baita de uma ação que requer muito conhecimento técnico, mas você viu que a Volks também frauda a lei ambiental. Pois bem. Ah, está aqui. Esse cara já está gostando, eu estou até exagerando. Mas tudo bem. O texto da Zuboff é esse, quem tiver curiosidade, ele infelizmente não quer em português. Ele não é da área de computação, mas ele discute, na verdade, as teses do economista-chefe do Google, chamado Halvalho. E é interessante, quem tiver curiosidade, ele chama The Big Order. É um paper aí que está à disposição de vocês na rede. O problema do algoritmo é maior ainda quando ele chega no Estado. Sabe o Estado? Estado, governo. E eu substituo pessoas, funcionários públicos por sistemas algoritimizados. Isso aconteceu na justiça americana. Como é que funciona rapidamente, que eu estou perdendo muito tempo aqui. Como que funciona? Eu pego o algoritmo, eu pego, portanto, não adianta. Eu tenho que ter banco de dados, certo? Senão não vai fazer estrutura de dados. Bom, a justiça americana é a que mais prende no mundo, não sei se vocês sabem. Eles adoram prender. Lá prende caro de nove anos. E aqui querem aplicar isso. Nós vamos melhorar a vida de todo mundo prendendo todo mundo. Bom, aqui se prende também. Deve ser o quarto ou terceiro país que mais se prende no mundo. Mas os Estados Unidos já é um concurso campeão, não tem para ninguém. Então, os juízes precisam de algoritmos para definir penas, porque lá é muito sério esse negócio. Não é qualquer coisinha aí se prende, mas eles têm que ter uma pena definida. Então, qual é a pena? Qual é a pena que o cara vai receber? Quantos anos, etc., meses de prisão? Então, tem algoritmos que são adquiridos pelo Estado. Bom, o que se descobriu depois de um certo tempo? Que os algoritmos são racistas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os algoritmos fazem o seguinte, eles pegam decisões anteriores da justiça em determinadas áreas sobre determinadas pessoas e eles fazem com que a pena de negros de baixa periculosidade seja superior à pena de brancos de alta periculosidade. E é isso que está sendo denunciado o tempo todo. E aí se descobre o Estado, o gestor público, o cara que ele tem de patavina de software, de computação, que existe uma palavra que se chama viés. Vocês já ouviram falar do viés do algoritmo? Pois é. Como é que ele ia imaginar que o banco de dados tinha gerado no algoritmo o viés? Eu duvido que o desenvolvedor fez uma coisa para aumentar a pena de negros. O problema é a justiça americana. Se você fizer aqui na justiça brasileira, vai ser igual ou pior. Então, na verdade, você sabe. Mas como é que eu corrijo um viés desse tipo? Esse foi o problema. Não é uma coisa trivial. Portanto, eu vou chegar no final e vou falar como que talvez possa se resolver isso. E aqui no Brasil, a gente tem cruzamentos de algoritmos que são complicados. Os Estados Unidos não têm dados socioeconômicos na mão do Google. Mas o Google, no Brasil, espertamente fez uma parceria com a Spirian, Serasa. Ouviram falar já do Serasa? Vocês sabem o que é Serasa? Então, o Google, além de ter todas as nossas postagens, fotos, todos os nossos inbox, todo o nosso rastro digital, toda a nossa aplicagem, ele também tem o registro da nossa vida financeira. mas tudo bem. Esse camarada aqui é um pesquisador muito sério, curiosamente contratado pela Microsoft, mas não é por isso, eu não gosto muito, mas não é por isso que eu vou dizer que ele é ruim, não, ele é muito bom, ele se chama Taleton Gillespie. Ele tem um texto, vocês podem dar uma busca se vocês se interessarem, chama-se A Relevância dos Algoritmos. E aí eu vou correr, porque senão a gente não vai poder debater. Ele diz que os algoritmos estão politizados. Quando eles são usados em redes sociais, quando eles são usados pelos governos, quando eles são usados para coisas que interferem em atitudes de milhares e milhões de pessoas. E que, portanto, tem seis padrões que os algoritmos são, você deveria prestar atenção que eles fazem que eles têm relevância política, porque eles têm implicações políticas. Um é um padrão de inclusão, o algoritmo para funcionar, ou ele te põe dentro ou fora de um determinado grupo. Dentro ou fora. Ele tem ciclo de antecipação. Em geral, esses algoritmos que estão sendo usados, eles querem entender qual será o seu próximo passo. Então, por isso que eles coletam muito os dados de você para poder entender como é o seu comportamento e fazer uma ação preditiva. ele, portanto, faz uma avaliação de relevância. O que é relevante para o cara? Para cada um que está usando. O que tem relevância e o que não tem relevância? Então, ele é necessariamente classificatório. Ele vai fazendo uma pontuação do que é importante para cada um. Ele tem uma promessa difícil de enfrentar. É a promessa da objetividade. Esses algoritmos, quanto mais são usados, quando ele vem e você vai discutir que ele tem um erro, o cara fala mas não tem erro. É exato. É matemático. O que você está falando? É objetivo. E aí ele tem essa promessa da objetividade que inviabiliza o debate e a discussão.